A revolução digital traz inúmeras oportunidades com as novas gerações de transmissão de dados, com a internet das coisas, com a robótica e com as redes sociais. Populações antes isoladas têm agora a oportunidade de se conectar, de produzir conteúdo, de oferecer e consumir serviços. Mas há desafios importantes que requerem coordenação dos nossos países e de nossas regiões. É urgente regulamentarmos o uso das plataformas para combater ilícitos cibernéticos e a desinformação. O que é crime na vida real deve ser considerado crime no mundo digital. Aplicativos e plataformas não podem simplesmente abolir as leis trabalhistas pelas quais tantos lutamos. A precarização do trabalho precisa ser revertida.